No brilho seu olhar, high voltage High voltage, rock and roll A dream that was, not at all, a dream A dream that was, not at all O que eu quero você não percebe E o que percebe é o que não pode ver Do meu amor estou a esperança Do seu amor estou bom a entender Difícil, fácil, qual será a resposta? Pergunta o amor, o que vou fazer? Negar a verdade, desafir mais mentiras Por se esconder o tempo e deixar tudo acontecer Sim, o seu bem só quer o meu mal Não, nossa história chegou ao final É tudo e a verdade me passa um real Eu vejo e sinto no brilho do seu olhar Baby Já ainda existe volta e eu não quero mais saber Recomeçar uma vida nova Vou pra mim e pra você Felicidades vai embora Para sempre te amar No brilho do seu olhar No mais falhar Ai, que falta Não, nossa história É mais uma coisa Eu não quero mais saber Eu acho que é, eu acho que é Eu não quero mais saber Eu acho que é Baby! 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 I can't believe that! Baby! This is awesome! I can't believe it! Aaaaahhh! That's why it has to be talking. It's gonna be a buster! Obrigado.